No estúdio principal da TV Difusora Sul, já está quase tudo pronto para o debate com os candidatos a prefeito de Imperatriz. Cada detalhe vem sendo checado atentamente para o evento desta quarta-feira, dia 28 de outubro, às 11 horas da manhã. O debate vai ser outra grande oportunidade que o eleitor de Imperatriz vai ter para conhecer melhor os candidatos. Vão participar do debate na Difusora Sul os candidatos a prefeito cujos seus partidos têm representação política na Câmara Federal. O debate na Difusora Sul será mediado pelo jornalista Adalberto Melo e transmitido ao vivo, simultaneamente, pela TV e Rádio Difusora FM, além das redes sociais do Sistema Difusora. O debate 2020 com os candidatos a prefeito de Imperatriz, realizado pelo Sistema Difusora, vem sendo aguardado com muita expectativa na cidade. Um confronto de propostas e ideias onde os eleitores ganham uma oportunidade a mais para avaliarem o que pensam os candidatos que querem governar a segunda maior cidade do Maranhão. A gente vem ensaiando esse debate, vem também a nossa direção geral de São Luís, para que a gente possa dar oportunidade para cada candidato expor suas propostas. Obrigado. 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 Obrigado.